Estamos aqui na base da Churros Ariba, pedra agave, os grampinhos já estão ai, e é isso, vamos pra lá, a chaminé ali fica exatamente pra ali pra cima, esse banho de pedra ai, essa trepação ai, vai dar lá na praça da bandeira, vamos tocar ai agora, vamos embora. Rodrigo ai entrando, os primeiros lanances. A primeira enfiatinha é bem gostosa. Vamos lá. 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 Aqui é uma pedra bonita. Vamos lá. 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 Paradinha aí, vamos tocar pra lá, já botei o primeiro grampo e o Rodrigo, facilitei a vida dele, agora é tocar pra cima, mais uns 40 metros e fecha a via. Vamos lá, vamos lá. Rampão final aqui, a cordinha por cima vai ficar tudo maravilha. Rampão final aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir.